Além dos jogos profissionais que foram liberados aqui no município de Rolim de Moura, também tem a questão do estágio, aulas práticas. A gente vai conversar agora com o procurador-geral aqui do município, que vai explicar um pouco mais referente essas aulas práticas e o estágio. Dr. Stout, a gente vê aulas práticas, mas essas aulas práticas não são as aulas nas escolas municipais, é faculdade. Bom dia, Mário. Veja bem, o decreto 23.859 do Estado, ele traz lá no artigo 11 a possibilidade do estágio no último ano para a faculdade de medicina em todo o Estado. Pois bem, nós estamos no enfrentamento de guerra com o Covid-19 e em conversa com a faculdade que tem a formação de fisioterapia, nutrição, enfermagem, aqui em Rolim de Moura. E esses cursos estão parados por falta desse estágio, que é obrigatório nesse currículo no último ano. Somado a isso, a necessidade que nós temos hoje de atender a população, nós resolvemos dar uma ampliada no artigo 11 do decreto que já autorizava para a medicina, para autorizar o estágio e aula prática para enfermagem, nutrição, odontologia, para que a gente tivesse, primeiro, a possibilidade de estágio supervisionado pela própria faculdade, até dentro do hospital que supriria a quantidade de profissionais que nós temos, que hoje nós temos um déficit, todo mundo sabe disso. Nós teríamos um atendimento gratuito a pessoas que precisam fazer fisioterapia pulmonar pós-Covid. Então, não seria justo a gente ter essas pessoas que precisam se formar, que nós estamos precisando no mercado de trabalho, que estão dependendo só desse final de estágio para concluir o curso, para poder oferecer seus serviços tão necessários nessa época de pandemia. E também que isso pode ajudar em muito o município. Então, o prefeitual do Júlio, conversando com a gente, dentro da maior legalidade, os alunos que não quiserem, eles não são obrigados a fazer, e não vão ter nenhum prejuízo curricular com isso também. Mas, assim, como a faculdade se dispôs a nos auxiliar fazendo aula prática de fisioterapia com as pessoas que precisam de fisioterapia pós-Covid. Então, isso foi, assim, uma mão na roda com relação a esse momento que nós estamos vivendo. Então, nós vamos ajudar com que esses alunos terminem a faculdade e possam vir para o mercado de trabalho, que nós precisamos dele hoje. E nós também teremos o apoio da faculdade às pessoas que necessitam desse tratamento, que a prefeitura sozinha, o hospital, não tem condições de atender a todos. Então, foi uma forma que o prefeito encontrou da gente ampliar esse atendimento, ajudar a população, ajudar os alunos, evidentemente, dentro das normativas de 30%, uso de EPIs com todo cuidado. Mas, enfim, o mundo não pode parar. E nós precisamos desses profissionais, e a gente agradece até a iniciativa da Faculdade de São Paulo, que nos procurou aqui, e colocou à disposição esse trabalho tão importante nesse momento para todos os munícipes, e para a prefeitura de Rolim de Moura, que está encontrando tanta dificuldade com relação à contratação de profissionais. A gente está vivendo, realmente, uma situação de guerra. Mas, vamos vencer, se Deus quiser. A gente está vivendo, se Deus quiser.